Bom dia, YouFusters! Terceiro dia de Afiliados Brasil. Eu estou indo pra lá agora, são 10h30 aqui em São Paulo. Vou assistir todas as palestras que eu consegui assistir pra produzir um conteúdo incrível pra vocês. E ainda na segunda-feira, esse conteúdo tá disponível aí no computador de cada um de vocês. Pra aqueles que não puderam vir, pra aqueles que perderam algumas palestras, eu vou escrever e dar meu parecer certinho sobre o que tá acontecendo nesse último dia de Afiliados Brasil. Cheguei agora aqui na Afiliados Brasil e vou acompanhar aqui as palestras pra gerar um conteúdo incrível pra vocês. Agora, nesse momento, tá rolando uma palestra do Narada sobre gerentes de afiliados. Então, eu vou dar um colinho lá pra anotar algumas coisinhas e depois compartilho com vocês aqui no nosso blog da YouFust. Acabei de sair da palestra do Frederico Vilaverde sobre como montar um programa de afiliação pro Mundo Robaio. O conteúdo foi muito bom e eu pretendo compartilhar com vocês no artigo que a gente vai escrever a respeito disso pra publicar na segunda-feira. A gente tem uma plataforma tropicalizada pro mercado brasileiro que a gente pretende lançar no segundo semestre de 2016 como sendo uma opção pras redes de afiliados terem os seus próprios programas de afiliados. Eu vou continuar aqui na Afiliados Brasil e continuo mandando novidades aí pra vocês. Minha, 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 minha infância. Agora é a hora do almoço. Vou dar uma paradinha aqui pra degustar esse estrogonofe de carne aqui maravilhoso. Daqui a pouco eu volto pras palestras, eu volto pro Network pra trazer novidades pra vocês. Minha, 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 minha. Hora do almoço na Afiliados Brasil 2016. Vamos pra segunda rodada aqui da Afiliados Brasil e agora eu vou assistir aquela palestra das duas e meia que eu vou mostrar aqui pra vocês. De acadêmico a empreendedor digital 12 lições de como me tornei um top afiliado. Entrei aqui no auditório principal da Afiliados Brasil e o pessoal já tá entrando pra acompanhar a próxima palestra que eu citei no quadro anterior dessa filmagem. Vou mandando novidades pra vocês, pegando material pra produção de artigos diretamente no nosso blog. Voltei aqui de novo, acabei de sair da palestra aqui do Bruno Ramos da UOL e a gente chegou no momento aqui do Coffee Break, fazer uma pausinha pra depois, às 5 horas, voltar pras palestras. Tô chegando aqui na área de exposições onde rola o Coffee Break aqui na Afiliados Brasil. Vou tomar um cafezinho da tarde, comer uma esfirra, uma coxinha, encher a barriga pra aguentar até o final desse evento. Eu volto com mais novidades no próximo quadro e na transição do vídeo. Rapaziada, vou dizer um negócio pra vocês. Essa tortinha tá espetacular. Vou dar uma volta aqui com vocês na hora do Coffee Break, como vocês podem ver. Último dia de Afiliados Brasil. E vamos para os últimos minutos e as últimas palestras aqui da Afiliados Brasil. Olha, quero que vocês acompanhem o que a gente tem feito. Conteúdo de muita qualidade pra compartilhar com vocês. O evento tá nota 10, tá incrível. Já fiz a minha boquinha. E agora, vou pra mais uma palestra, às 5 horas da tarde, Direto de São Paulo, na Afiliados Brasil 2016. Um pedacinho da palestra do Camilo Play de Prata diretamente aqui na Afiliados Brasil. Últimos minutos da Afiliados Brasil. Tirar uma foto oficial e ir logo pra nossa redação aqui pra falar todas as novidades que aconteceram no evento aqui. diretamente pra vocês. Olha quem tá todo mundo aí! Quem tá com o celular? Acende a tela do celular ou a lanterna pra mim, por favor. Eu quero descarregar. Vamos gritar Guru aí, gente! Guru! Nós vamos! Valeu, obrigado, gente! Evento super top! Agora é hora de voltar pra redação lá da You First pra colocar as novidades no ar pra vocês. Até daqui a pouco. Acompanhe o nosso blog. Valeu! E aí